A Vigília de Páscoa em Jerusalém é chamada de Mãe de Todas as Vigílias, pois é a primeira a acontecer no mundo todo, o único lugar onde é celebrado pela manhã. A história da salvação é celebrada no local onde aconteceu a ressurreição de Jesus. A sucessão de gestos simbólicos divide a celebração em quatro momentos principais. O primeiro momento é dominado pela luz. A bênção do fogo é feita em frente à Pedra da Unção, onde se crava no sírio pascal uma cruz. Uma luz, tirada de dentro do sepulcro, acende o sírio. Os presentes repetem o gesto, acendendo suas velas e entoando cânticos guiado pelo órgão da igreja. O segundo momento é marcado pela liturgia da palavra. Aqui são feitas as sete leituras do Antigo Testamento, contando a história da salvação do povo de Deus, até a chegada do momento máximo da celebração, que é o grande anúncio, que há mais de dois mil anos ecoa em todos os cantos do mundo. A terceira parte da celebração é marcada pela alegria da ressurreição, que também é observada na proclamação do Evangelho da Ressurreição do Nosso Senhor em frente à Edícula. As velas se acendem, o hino de glória é entoado com o coração cheio de alegria. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amado. O patriarca Pierre Batista Pizzabala faz a benção da água com o sírio e depois faz a aspersão de toda a comunidade presente, que mesmo vindo dos mais distantes povos, convivem nesse trigo como uma comunidade de fé. Viver esse quarto momento da celebração é a chance que Cristo nos dá de viver uma vida nova, que foi mortificada com nossas penitências durante a quaresma. E terminando a missa, nós pudemos entrar dentro do sepulcro vazio e assim poder celebrar a Páscoa. Ele realmente ressuscitou. Aleluia! Feliz Páscoa!